O dia mais longo do ano em Oslo, na Noruega, é o dia 21 de junho e tem 1096,5 minutos. 1096,5 minutos. Meio ano mais tarde, quando os dias são mais pequenos, os dias têm 382,5 minutos. Se não for um ano bissexto, o ano tem 365 dias. E 21 de junho é o centésimo, septuagésimo, segundo dia do ano. Centésimo, septuagésimo, segundo dia do ano. Escreve a função trigonométrica, que representa o comprimento C do enésimo dia do ano. Vai ser C em função de T, assumindo que não é um ano bissexto. Encorajo-vos a colocarem o vídeo em pausa e a tentarem fazer este exemplo sozinhos antes de vos mostrar como fazer. Então, vamos a isso. Em vez de começar por C de T, vou começar com C em função de U, em que U é uma outra variável. É uma outra variável que vou usar como intermediária e que nos irá ajudar a obter a resposta de uma forma mais simples. Então, C de U, em que U é o número de dias após 21 de junho. Então, esta outra variável, U é o número de dias após 21 de junho. Vamos pensar um pouco nisto. 21 de junho. 21 de junho. Se estivermos a pensar em termos de U, U vai ser igual a zero, porque são zero dias após o 21 de junho. Mas se pensarmos em termos de T, 21 de junho é o centésimo, setuagésimo segundo dia do ano, 172. Qual é a relação entre U e T? Está desfasada 172 dias. U vai ser igual a T menos 172. U vai ser igual a T menos 172. Reparem, quando T é igual a 172, 172 menos 172, U é igual a zero. Sendo assim, vamos primeiro descobrir C de U e depois podemos substituir U por T menos 172. Em primeiro lugar, o que é que acontece quando U é igual a zero? Vou escrever isto. C de U. O que é que acontece quando U é igual a zero? U igual a zero corresponde ao dia 21 de junho e é o seu ponto máximo. Que função trigonométrica atinge o seu ponto máximo quando a variável é igual a zero? O seno de zero é zero, enquanto que o cosseno de zero é 1. O cosseno atinge o ponto máximo. Então, parece ser bastante fácil representar esta relação matemática com um cosseno. Vai ter de ter uma certa amplitude, A vezes o cosseno de... E vamos dizer... Vou escrever um coeficiente B aqui, vezes o nosso U, mais algum valor constante, que provocará um deslocamento da função para cima ou para baixo. Esta é a forma com que a função C de U vai ficar. Agora, só temos de descobrir a que é que corresponde cada uma destas partes. Primeiro, vamos pensar nos valores de A e de D. O valor de D é, essencialmente, o quanto é que estamos a deslocar a função na vertical. Vamos buscar a calculadora. D vai ser o valor médio entre estes dois números. Podemos dizer 1096,5 mais 382,5, a dividir por 2. E ficamos com 739,5. Isto é o valor de D. D é igual a 739,5. O valor de A é a amplitude. Ou seja, é a nossa variação vertical a partir do valor médio. Podemos usar o 1096,5 menos isto, ou podemos usar isto, menos 382,5. Vamos fazer isso, então. 1096,5 menos o que é que obtivemos agora mesmo? 739,5. 739,5. E ficamos com 357. Isto é o quanto se varia na vertical a partir do valor médio. A é igual a 357. Isto aqui é 357. E B vai ser igual aqui. Para isso, penso sempre qual é o período da função. Vou fazer uma pequena tabela aqui. Quando U... Vamos inserir valores diferentes para U. Quando U é zero, estamos no dia zero após o 21 de junho. Estamos no nosso ponto máximo. E já dissemos que o que queremos é que a função cosseno calcule esse valor de U. e que, essencialmente, se calcula a partir de 357 vezes o cosseno de zero, mais 739,5. Mais 739,5. Qual é o período desta função? Um ano. Num ano, chegamos ao mesmo ponto, ao mesmo dia do ano. Acho que é um pouco de senso comum. Vamos de 365. Quando o nosso U é 365, devemos ter completado um período, um ano. Então, devemos estar de volta ao ponto máximo. Isto deve ser, essencialmente, 357 vezes o cosseno de 2π. Se pensarmos em termos de uma função trigonométrica tradicional, se aqui tivermos um θ, completamos um período em 2π. Da mesma forma, podemos, então, escrever o que eu estou a escrever aqui. Mais 739,5. Então, uma forma de pensar nisto é B vezes 365 deve ser igual a 2π. Reparem que isto vai ser B vezes 365. Então, vamos escrever isso. B vezes 365. Estes são os dados a introduzir na função cosseno para que ela seja igual a 2π. Igual a 2π. Ou, então, B é igual a 2π sobre 365. E já estamos quase. Já descobrimos os valores de A, de B e de D. Agora, só temos de substituir a variável U pela variável T menos 172 para ficarmos com a nossa função de T. Vamos fazer isso. Vamos ficar com, e merecíamos agora um rufar de tambores, C de T é igual a A, que é 357. 357 vezes cosseno de B, que é 2π sobre 365, vezes, não U, agora queremos escrever em termos de T. Queremos passar para dias de 1 ano, já não nos interessa dias após o 21 de junho. Então, vezes T menos 172, e, finalmente, mais o valor de D, mais 739,5. E acabamos. Acabamos. Parece uma expressão muito complicada, mas se a partirmos em partes e pensarmos nelas, estabelecer o facto de que estamos a falar de um ponto extremo, seja ele um máximo ou um mínimo, depois fazer a variável da nossa função ser 0 ou 2π, 0 é o mais fácil, e, mais tarde, só no final, ocupar-me-nos da mudança de variável. Espero que tenham achado isto útil. Tchau. Tchau.